Olá, seja muito bem-vindo às previsões dos signos para o mês de outubro. Lembrando que essa é uma leitura geral, com a energia do coletivo, e algumas das leituras feitas podem não estar em ressonância com o seu momento atual. Eu recomendo que você veja também o seu signo ascendente. Caso você tenha interesse, você também poderá agendar uma tiragem individual. Basta apenas me chamar no WhatsApp que está aqui na descrição. Previsão dos signos para Sagitário, mês de outubro de 2018. Seja muito bem-vindo ao canal Cartas do Cigano. Se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative as notificações para receber sempre nossas previsões em primeira mão. E vamos então para a leitura das cartas. Sagitário, começando com o Amor. Sagitário, Amor. Olha, Sagitário, esse mês é um mês muito bom, muito bom para o Amor, tá? Tudo que você espera, tudo que você deseja para o Amor, tá? Vai se concretizar, vai dar-se início, vai se... Formalizar, se concretizar, tá? Então, se você está em busca de um relacionamento, de um novo amor. Então, o mês de outubro será um mês muito bom para você que é de Sagitário, né? Para que as coisas fluam no Amor, para que você se sinta bem, para que você esteja mais próximo do seu amor, da sua pessoa, da pessoa desejada, da pessoa que você tanto ama, tá? Se você ainda não tem, se você é solteiro, solteira, né? Então, esse é o momento, tá? O momento. Se você é casado, se você é casada, procure estar, né? Sempre mais próximo do seu relacionamento, do seu par, né? E sair, se divertir, né? Ser feliz, tá? Então, nesse mês de outubro, ele, para você de Sagitário, ele traz essa coisa boa, né? Do amor, esse romantismo, essa vontade, né? De amar, de ser amado, e de que dê tudo certo, tá bom? Mas, esse é o mês muito bom para o relacionamento, para o amor, para você que é de Sagitário. Vamos, então, agora aqui para trabalho, né, Sagitário? Vamos ver o que temos para o mês de outubro para você, na parte do trabalho. Vamos ver o mês de outubro para você, trabalho para você que está desempregado, tá? Há a expectativa, né, de oportunidades vindas de amigos, parentes, pessoas próximas, pessoas que você confia, tá? É um mês muito bom para o trabalho, Sagitário. As suas atividades, os seus negócios, trazer dinheiro, trazer prosperidade para dentro da sua casa, né? Para a sua família, tá? Um mês muito bom para começos de negócios, para empresas, né? Para começar a empresa, para você começar a abrir seu negócio, tá? Observando sempre que se inicia de pequeno, né? Pequeno, pequeno negócio, tá? Então, foque se você está desempregado, se você saiu agora do trabalho, né? Se você foi demitido, enfim. Utilize o dinheiro que você recebeu para poder montar um negócio próprio, para desenvolver suas habilidades, para desenvolver, né? E assim você conseguir, né, a parte de trabalho, a parte de dinheiro, a parte de finanças, ser um mês muito bom, tá bom? E você que está desempregado, é, dê uma sondada com seus amigos, com seus parentes. Há oportunidades que podem vir, que podem surgir, indicadas por pessoas de sua confiança, pessoas próximas a você, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver a questão de saúde aqui para Sagitário. Parte de saúde para Sagitário. Sagitário, num passado muito, não muito distante, tá? Alguns, alguns problemas de saúde você tem enfrentando, vem arrastando, né? E vem, é, trazendo aí, o desejo de que, é, você fique melhor, de que, é, essas dores, esses, esse sofrimento causado por uma doença, por um, venham te afetando, venham, é, te, 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 te deixando mal, né? De um tempo pra cá. É, há necessidade, tá? Há uma necessidade de você tentar, é, mudar algumas coisas, alguns hábitos na sua vida, tá? Mudar algumas coisas que, é, na sua vida tem trazido, tem trazido males pra sua vida, tem trazido, né, dores, tem trazido, tá? Algumas doenças, né? Então, há essa necessidade de mudar algumas posturas, algumas, algumas atitudes que você vem fazendo, que podem te, te, ocasionar, tá? Problemas de saúde, tá? Dores, né? Então, é, é bem interessante, nesse mês de outubro, tá? Você está de olho, vê a necessidade de mudar algumas coisas na sua vida, pra que você se cure, pra que você fique melhor do que você vem passando. Pra você que é grávida, né, que você está grávida, tá? Você que está esperando um filho, tá? Há necessidade também de você cuidar bem da, 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 da sua gravidez, tá? Está fazendo pré-natal direitinho, tá? Está buscando, é, com que a sua gravidez, ela aconteça, né? E que seu bebê venha bem, né? Então, há essa necessidade também de você se preocupar com a sua gravidez, estando sempre, é, em dias com a, a, as suas consultas, com o seu, com o seu pré-natal, tá bom? Então, esses são os conselhos das cartas, essas são as previsões das cartas, pra o mês de outubro, pra você que é de Sagitário. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, tá? Se inscreve no nosso canal, e ative as notificações pra receber nossos, nossos vídeos sempre em primeira mão. Um forte abraço do Cigano, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.